Boa noite, queridos. Paz. Paz de Jesus. Bom demais estar aqui com vocês, jovens. Um pouco tempo atrás eu estava aqui partindo na cidade, hoje não tanto mais, não tanto nisso. Bom, como eu estou falando, a palavra de Deus talvez não tenha sido tão sincero, já faz um tempinho já, mas está passando rápido o tempo. Às vezes a gente não percebe. Eu percebi, talvez, esses dias eu estava ali jogando pingue-ponga com o pessoal ali, e aí o garoto da mocidade, não vou falar o nome dele não, duas vezes o meu tamanho, falou, tio, a sua vez. Alguns garotinhos assim já tinham chamado tio no shopping, tio, que horas são? Agora um cara desse tamanho, outro rapaz. Então, a idade chegou, os cabininhos brancos aí, mas, pessoal, é um prazer realmente muito grande. Muito feliz de estar aqui com vocês. Uma semana de não devemos andar ansiosos por coisa alguma, certo? Mas de bastante expectativa para estar aqui com vocês. Vamos abrir nossas Bíblias em Efésios, capítulo 4, continuando o estudo que vocês estão realizando. Então, eu cheguei aqui na igreja, só para quem não me conhece muito bem, com que vocês abrem. Tem alguns rostos que eu estou vendo aqui, que já participaram da classe da França da Graça, que eu tenho dado aula nos últimos anos. Alguns, assim, a gente, mais de vista, a gente vai se conhecendo. A gente tem estado um pouco mais próximo do que o louvor. Tem sido a grande bênção. E a igreja cresceu, a igreja cresceu. Sou da época de igreja antes desse tempo. Cheguei na igreja em 98. E estamos aqui desde então. E tem sido uma grande bênção ver a igreja crescer. E não só crescer em tamanho, mas também, por exemplo, um grande exemplo de algo que eu percebi, esse estudo que vocês estão fazendo aqui em Efésios, da minha época, pensando um pouco, eu não me lembro de termos tido, de nós termos naquela época essa cultura de estudar exposições de livros. Então, ideia fantástica de vocês, uma grande bênção, sem dúvida algo que traz bastante crescimento espiritual para a igreja. Então, Efésios... Capítulo 4 Bom, agradeço também, antes de começar, ao Matheus, pelo convite, a diretoria da nossa cidade, com certeza. A Patrícia tinha falado comigo antes, não sei exatamente se tem ideia disso, porque a Patrícia é minha agenciadora, depois tem que dividir o cachê com ela. Então, vamos lá, sem mais delongas, pessoal. Efésios, capítulo 4, foi pedido para que eu expusesse o texto de versículo 1 até o versículo 16. Vou fazer a leitura, os irmãos acompanham. O Ítalo falou aqui sobre unidade. O tópico desse capítulo, a unidade da fé. Capítulo 4, versículo 1. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fosse chamados, com toda humildade e mansidão, com longa animidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetuou o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Amém, Cristo. Vamos orar só mais uma vez. Pai amado, a tua palavra foi lida, o Senhor foi estudado, o Senhor trabalhou no meu coração aquilo que o Senhor tem para os jovens, para a tua igreja. Te peço que o Senhor possa amar os nossos corações, abrir as nossas mentes, tirar da nossa mente tudo aquilo que possa atrapalhar, que o Senhor me use, Deus, no vaso de barro que sou, Deus, mas que o teu nome seja glorificado e exaltado, Senhor. Que o Senhor diminui e o Senhor cresça para a honra e glória do teu nome, Senhor. Oramos agradecidos. Amém. Queridos, o livro de Efésios, então, vocês estão estudando, e como vários dos livros de Paulo, ele faz uma divisão muito interessante, uma didática, onde ele primeiro fala sobre doutrina, e aí depois ele vai falar sobre prática. Então, os capítulos 1 a 3, vocês devem ter percebido que ele está falando muito de doutrina. E agora, entrando no capítulo 4, vocês vão ver que ele vai começar a falar sobre a vida prática. Como que você pega toda essa doutrina, tudo isso que ele falou, e aplica isso na vida, na vida da igreja, na sua vida pessoal, certo? E lendo o texto, é interessante, uma das coisas que mais me encantam na Bíblia é que você pegar e ouvir várias pregações e exposições sobre esse texto, você vai ver os pregadores abordando uma temática um pouco diferente um do outro, sem que fuja do texto, sem que seja nada fora do texto, falando verdades, mas em linhas diferentes. Então, você pega, às vezes, um texto, uma pessoa, você já pode ter lido aquele texto várias vezes, e aí vem uma pessoa e fala uma coisa, eu nunca tinha tirado, extraído isso do texto, essa riqueza da palavra de Deus. E aí, lendo o texto, pensando sobre essa questão da unidade, foram me vindo algumas coisas na cabeça, e eu me lembrei muito de um esporte que eu gosto muito, Fórmula 1. Por quê? Talvez seja o esporte mais trabalhado em equipe que tenha. Você pode estar pensando, ou ele não sabe nada de esporte, ou nada de Fórmula 1, e eu vou mostrar para vocês, quero convidar vocês para a gente ir pensando sobre como funciona uma equipe de Fórmula 1, e como isso pode se aplicar no nosso texto. Eu posso andar, eu fico meio inquieto aqui, sem problema, né? Tá, estou filmando. Então, uma equipe de Fórmula 1, você pode pensar, pô, tem um piloto lá, um cara que senta ali no carro, e ele tem que chegar na frente. Beleza, o que você está vendo de equipe nisso aí? Só que se vocês pararem para pensar, estudar um pouco, e ver como funciona a equipe de Fórmula 1, não tem engenheiros, né? Para construir o carro. O carro não se constrói sozinho. O piloto, geralmente, ele entende muito de engenharia, muitas vezes, mas ele não constrói o carro sozinho. Tem engenheiros, pessoas que conhecem de motor, pessoas que conhecem de freio, de toda a parte de aerodinâmica, todas as questões que envolvem. Você tem pessoas, por exemplo, que ficam específicas, cuidando da estratégia da corrida. Então, cada corrida é diferente. Eles vão analisar a previsão do tempo, para saber com qual pneu o carro vai largar, qual é a volta que ele vai fazer, talvez ali a troca, as melhores voltas para fazer a troca de pneu. São estratégias, e muitas vezes, uma estratégia dessa, que vence a corrida, porque você tem carros muito parecidos, pilotos muito bons, e aquela equipe que consegue traçar a melhor estratégia, a hora certa de parar, a hora certa, o pneu certo que ela sai, na largada, que ela faz o treino, a posição do treino, isso define a corrida. Começaram a perceber? Você tem, por exemplo, os mecânicos que fazem aquele pit stop. Você já viu naqueles vídeos de pit stop de 20 anos atrás? É muito engraçado. Depois pesquisem. Evolução dos pit stops da Fórmula 1. O pit stop da Fórmula 1, nos anos 80, chegava a demorar dois minutos, um minuto e meio, foi caindo. E o recorde de hoje, pasmem, é de, se não me engano, 2,4 segundos. Um, dois. Quatro pneus do carro trocados. É algo realmente impressionante. Tudo bem que hoje não tem o abastecimento, tem que levar isso em conta. Mas, assim, é algo assim. E esses caras treinam aquilo diariamente, por quê? Se você também pegar os maiores erros, por exemplo, de troca de pneus da Fórmula 1, você vai ver, tem casos até, uma vez, do Felipe Massa, que ele estava para ganhar o campeonato. E aquela corrida definiu o campeonato. Ele não ganhou o campeonato, porque na penúltima prova, tem um cara que só fica responsável de falar para o piloto, olha, porque o piloto entra ali no cockpit, ele entra ali, ele está trocando o pneu e ele não está vendo nada. Ele não vê nada. Quando o cara tira a plaquinha da frente, ele acelera o carro. Então, se o cara tira aquela plaquinha da frente, está vindo um carro lá, ele vai bater. Se ele tira a plaquinha e não terminaram de abastecer, ele vai sair com a mangueira do combustível. E foi o que aconteceu, se vocês pesquisarem, depois vão ver o vídeo. E ele saiu com a mangueira pendurada e o carro pegou fogo. Então, ou seja, todo um trabalho que foi feito antes da corrida, no treino, aí chega o cara e levanta a plaquinha antes da hora, joga tudo por terra. Perceberam o trabalho de equipe que tem uma equipe de Fórmula 1? E por que eu fiz esse paralelo? Porque o tema que eu gostaria de propor para vocês seria assim, igreja, uma grande equipe. E lendo esse texto, a gente vai trabalhar aqui, ver que Paulo está nos mostrando como que a igreja pode ser essa grande equipe. Quais são as características, o que nós precisamos para que a igreja, a igreja presbiteriana do Guaradois, a igreja presbiteriana do Brasil, e a igreja como um todo, ela seja uma grande equipe. E aí eu dividi em três partes aqui, e aí três coisas que eu consegui perceber aqui, é que uma grande equipe, ela tem o mesmo objetivo, uma grande equipe, cada um cumpre o seu papel, e uma grande equipe, ela tem uma grande liderança. Então, nos versículos 1 a 6, ele vai falar sobre o objetivo, a unidade da fé. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fosse chamados, com toda a humildade, mansidão, com longa animidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fosse chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por medo de todos e está em todos. E do Jesus, falou em Mateus 12, 25, quando ele faz aquela cura do endemoniado, e os fariseus ali falam, olha, ele faz isso pelo poder de Deus e Bu. Jesus fala, Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse, todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Qual é o grande objetivo de uma equipe dessa de Fórmula 1? Nós estamos conversando. Certamente, ganhar o campeonato. Uma corrida só não resolve muita coisa, apesar de ser muito importante, mas o objetivo, eles trabalham para ganhar o campeonato. Hoje, por exemplo, nós estamos na temporada 2021 e já tem uma grande equipe de engenheiros trabalhando no carro do ano que vem. Porque, né, já tem que pensar no futuro e se não conseguir ganhar esse campeonato, vai ganhar o do ano que vem. Ou seja, eles trabalham em toda aquela unidade, todo esse trabalho que eu citei para vocês que é feito, tem um objetivo único. Está todo mundo pensando em uma coisa, que é o quê? Ganhar o campeonato. E aí, muitas vezes, a gente vai pensar em várias situações que vão ter que ser contornadas, o trabalho que vai ter que ser feito para que todos se mantenham nesse foco, nesse objetivo, que é ganhar o campeonato. E aí eu pergunto para vocês, qual é o objetivo da igreja? Qual é o objetivo de cada um de nós? Qual deve ser o grande objetivo da igreja presbiteriana do Guaradoso? E aí vamos voltar um pouquinho na questão dos objetivos ou dos propósitos das coisas como um todo. Por exemplo, da criação. Deus criou todas as coisas. Deus criou nossa galáxia. Nós estamos aqui e a nossa galáxia tem bilhões e bilhões e bilhões de estrelas. E essa nossa galáxia, ela é ainda uma galáxia pequena, perto de diversas outras galáxias que existem, que nem foram todas mapeadas ainda, que não se conhece, com bilhões e bilhões de estrelas. Por que Deus criou tudo isso? Por que Deus se deu trabalho? Ou talvez assim, para Deus nem foi tanto trabalho assim, porque Ele é todo... Mas por que Deus criou tudo isso, esse universo inteiro? Toda a criação, os animais, qual é o grande propósito da criação? Salmo 19, 1 vai dizer, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Sem dúvida nenhuma, queridos, eu fico imaginando cientistas que, por mais teimosos muitas vezes que sejam, ou pelo fato de não... de serem abertos os olhos para verem, mas eles vendo essa imensidão, essa coisa toda, e eles não conseguem perceber a glória e a grandeza do nosso Deus. e nós podemos olhar para tudo isso e glorificar a Deus, ver que Deus grandioso é esse Deus, que Deus maravilhoso é esse Deus, que Deus tremendo. E aí, esse é o propósito da criação. E do homem? Qual o propósito final do homem? Qual o propósito final de cada ser vivo, cada ser humano? Na primeira pergunta do nosso Catecismo Maior, vai perguntar, qual é o fim principal do homem? Qual é o fim principal do homem? glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Esse deve ser o propósito de cada homem, de cada criatura. Deus não criou o homem porque ele estava só, porque ele estava se sentindo vazio, porque ele precisava de companhia, e aí, infelizmente, muitas vezes, nessa temática que tem sido muitas vezes colocada em alguns meios, no nosso meio evangélico, por algumas vertentes, digamos assim, que colocam o homem no centro. E vendo uma pregação um tempo atrás, quando eu estudei para uma aula dessa que eu dei de sólida e glória na classe, aí a gente vai vendo alguns textos, algumas pregações, para poder conhecer um pouco mais, e aí tinha uma de um pregador falando assim, qual é o grande propósito de Deus? E aí você vê, e aí aquele ambiente bonito, aquela música, aquela coisa toda, ele fala, eu vou revelar para vocês qual é o grande propósito de Deus, o grande propósito de Deus é ser o seu amigo. E as pessoas aplaudem, e aquilo enche o coração, e você fica, uau, Deus quer ser meu amigo. E é claro, queridos, que eu não estou colocando isso como uma mentira. Deus, quando criou Adão e Eva, Gênesis vai nos contar que Deus chegava na viração do dia e perguntava, e aí Adão, como foi o seu dia? Como é que estão as coisas? Então Deus conversava, Deus tinha esse relacionamento. Só que daí essas pessoas quando falam isso, queridos, se esquecem que no meio do caminho tem o pecado que nos afastou de Deus. E aí, como eu falei, isso não é uma mentira em si. Deus quer ter um rolê esse relacionamento conosco, sem dúvida nenhuma, tanto é que ele mandou o seu filho Jesus para nos salvar. Ou talvez, não sei se vocês já ouviram, conversaram com alguma pessoa e perguntaram qual o propósito do homem e a pessoa te respondeu e já ouviu essa resposta algumas vezes. Ah, o fim principal de Deus, o propósito maior de Deus é salvar o homem. Mandou ali Jesus como se tudo estivesse voltado para o homem. Essa é uma visão muitas vezes distorcida, queridos. Nós temos que entender que o fim principal do homem é glorificar a Deus. Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Aí eu já falei aqui um pouco do fim principal de Deus. Primeira vez que eu ouvi isso, você fica um pouco assim, chocado, talvez, quando, vendo uma pregação de João Piper, onde ele fala o fim principal de Deus é glorificar a si mesmo. Ele fala, como poderia ser diferente? Quem que Deus poderia glorificar? A quem Deus iria dar glória? A criatura? Quando Deus jura, quando nós fazemos um juramento, a gente fala, né, eu juro por Deus, eu juro por algo maior, algo mais santo, mais sagrado, algo que, né, possa trazer esse sentimento de que eu estou falando, olha, eu estou falando por algo que realmente é extremamente maior. Deus, na palavra dele, quando ele fala, eu juro pelo meu nome, Deus fala, porque não tem nada mais precioso, não tem nada maior, não tem nada mais santo. Então, nada mais coerente do que esse Deus maravilhoso, grandioso, poderoso, ter como objetivo principal glorificar a si mesmo, dar glória a si mesmo. E a gente viu na oração sacerdotal que foi lida de João 17, Jesus falando isso o tempo inteiro, né, o Senhor me glorificou, glorifica a ti mesmo, Jesus falando com Deus, assim como o Senhor me glorificou, glorifica o teu nome, e a glória de Deus está envolvida nessa oração de Jesus, o tempo inteiro de Jesus falando sobre a questão da glória que é dada a Deus. E aí, queridos, fim principal da criação, de Deus, do homem, e qual é o fim principal da igreja? Qual deve ser o fim principal da igreja presbiteriana do Guaradois, da igreja presbiteriana do Brasil, como eu falei, da igreja cristã do mundo inteiro? Se não outro que glorificar a Deus. Nós estamos aqui, qual é o objetivo? Por que vocês estão reunidos aqui hoje, no sábado à noite, né? Que a gente poderia estar fazendo tantas coisas, e aí você deixa tantas coisas de lado, e você vem pra cá. É bom estar aqui com os irmãos, jovens, vocês conversarem, depois terem uma dinâmica, estarem aprendendo um pouco mais, ler a palavra, mas qual é o objetivo maior pelo que você faz isso, né? Você sai de casa, você pensa, ah, vou lá hoje encontrar a galera, bater um papo, vou cantar, vou ouvir uma palavra, ver o que vai pregar lá, mas qual é o fim, qual é o aquele principal objetivo que está dentro do seu coração? É glorificar a Deus, querido? É aprender um pouco mais da palavra, pra que você possa viver uma vida santa, uma vida que vai trazer glória, que vai agradar a Deus, que você vai viver de uma forma que vai trazer todos esses resultados pra glorificar a Deus? Então, pensei muito sobre isso, acho que esse, essa questão da unidade tá falando um pouco dessa questão do propósito, né? se uma equipe, uma boa equipe, uma grande equipe, se ela não estiver junta, se todos não estiverem focados no mesmo propósito, as coisas não vão andar bem, certamente. Um pouco mais sobre essa questão da glória, sobre como cada um de nós deve viver, tem um exemplo legal de Lutero, você já deve ter ouvido, quando um sapateiro chega pra ele e fala assim, olha, ele acaba de se converter, como é que eu posso viver agora, o que eu tenho que fazer pra poder viver uma vida cristã, saudável, boa? E aí Lutero pergunta, o que você é? Ele fala, eu sou um sapateiro. Lutero fala, então faça o melhor sapato que você puder e venda por um preço justo. O que fizermos, querido, e aí na sua vida pessoal, escola, trabalho, nós devemos ter esse propósito. E se a gente tem esse propósito na nossa vida pessoal, no trabalho, na igreja não pode ser diferente. E se nós todos aqui estivermos juntos com esse mesmo propósito, certamente nós evitaríamos muitos problemas, muitas questões que muitas vezes trazem discórdias, porque muitas vezes você vai se deparar, e nós temos, aqui a palavra está falando de unidade, não de uniformidade, certo? Cada um de nós temos as nossas características, cada um tem uma criação, cada um tem uma visão das coisas, isso não é um problema em si. porém, quando nós pensamos na questão do propósito maior, nós devemos ter que, apesar de diferentes, querido, apesar de cada um ter esse jeito, cada um ter essa própria personalidade, nós devemos estar focados, focados nesse bem maior, de glorificar a Deus, de gozá-lo para sempre. E aí, como eu estava dizendo, é essa questão dos problemas que muitas vezes surgem. Às vezes, você vai estar conversando com um irmão, vocês vão tomar decisões, isso acontece na igreja, eu já fui líder da mocidade, organizamos acampamento, essas coisas geralmente, não, aqui é mais legal, vamos fazer aqui, vamos fazer ali, não, o horário para acordar é nove horas, não, o horário para acordar é dez, vamos deixar o pessoal dormir. E aí, a gente vai ter tantas situações, e isso faz parte da vida. Aí, você está aqui no louvor, e o pessoal, não, eu quero cantar tal música, não, essa música eu não gosto, e isso faz parte, faz parte da vida em comunidade, a gente nunca vai concordar 100% com alguém, a gente vai ter que ceder, mas, como eu estava dizendo, se nós tivermos um propósito maior, esse propósito maior de que tudo é para a glória de Deus, muitas vezes, se a decisão, se a fala de um irmão, se algo que ela decidiu ou está pensando, se você parar um pouco e pensar, bom, será que essa decisão dele, será que essa ideia dele, será que isso que ele está propondo, não vai glorificar a Deus mais do que a minha ideia? E você vai ceder, você vai abrir mão, muitas vezes, numa questão de dificuldade, de até mesmo perdoar, você vai pensar, bom, essa situação, ela certamente não está trazendo glória a Deus, irmãos brigados, irmãos que não se falam, então, situações como essa, você vai falar, poxa, isso não está legal, meu propósito maior é glorificar a Deus, meu irmão, nosso propósito é glorificar a Deus, então, perdoe, foi mal, vamos seguir em frente aqui, para o objetivo maior que é glorificar a Deus, estou dando exemplos de coisas que acontecem, vocês devem conviver com isso, e assim, a nossa vida como um todo, e a gente vai trabalhando essa nossa vida, não sei aqui quantos são casados, talvez, acho que a galera jovem tem um ou outro, casamento é isso, casamento é você, chegar um momento e olhar ali e falar, olha, nosso propósito maior é glorificar a Deus, seguir juntos, então, me perdoa, vamos tentar seguir, vamos tentar melhorar, vamos tentar corrigir, isso é algo que vai acontecer na nossa vida, o tempo todo, a todo momento. Propósito maior, uma grande equipe, queridos, ela certamente, tem um propósito único, e um propósito maior, e o propósito da igreja, uma igreja que quer ser, uma grande igreja, uma grande equipe, ela tem um propósito maior, de glorificar a Deus, amém? Seguindo aqui, os versículos 9 a 14, a gente vai ver, e Paulo, depois que ele fala, sobre essa questão da unidade, sobre andarmos em um só espírito, sobre esse propósito maior, que é avançarmos, ele vai falar um pouco de como que isso é feito, certo? Eu li até o 6, vou ler o 7 aqui, na verdade, o 7 a 14, e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo, por isso diz, quando ele subiu as alturas, levou o cativo cativeiro, e concedeu dons aos homens, ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido, as regiões inferiores da terra, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, versículo 14, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor, por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem a unha. Paulo, então, ele evoca aqui, é bem interessante que ele evoca aqui no início do capítulo 7, o Salmo 68, quando ele traz uma visão sobre a questão dos espojos, e ele traz aquela visão que naquela época, Israel se defendendo dos seus inimigos, e aí ele mostra uma visão de que quando o rei ganhava uma guerra, uma situação de guerra, muitas vezes naquela época, os prisioneiros eram trazidos, amarrados em coleiras, e eles desfilavam esses prisioneiros no centro da cidade, com as pessoas aplaudindo, mostrando, olha, nós vencemos a guerra, e o rei distribuía, jogava os espojos para as pessoas, ele distribuía. E aí, Paulo fala aqui, a hora que quer dizer que subiu, senão que também havia descido as regiões inferiores da terra, aquele que desceu também é o mesmo que subiu. Um adendo aqui, uma questão que não existe uma unidade entre os estudiosos, quando fala aqui o que quer dizer que subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Podem ser duas coisas, o lado espiritual, de que Jesus venceu, desceu ao Hades, e venceu essa guerra espiritual e subiu ao céu, como também alguns dizem que pode ser a questão do fato de Deus ter se encarnado, da encarnação, descido a terra, aqui essa terra plena. E ele fala, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, e aí ele vai distribuindo os dons. Por que Jesus distribui esses dons? Aí vale a pena a gente lembrar e pensar assim, voltar lá atrás e pensar na concepção da igreja. Não tem galeatos dois. A igreja começou ali, os doze apóstolos vão se juntando com algumas pessoas, e aí chega lá em Pentecostes, Pedro prega, aquela famosa pregação, e aí três mil se convertem. Então a igreja tem um aumento de não sei quantos por cento do dia para a noite. E aí aquela igreja, aquele pessoal que se reunia ali, o negócio começa a encher, chega um monte de gente, caramba, onde é que vai caber esse tanto de gente aqui? Imagine a situação. E aí você começa a vir aquele tanto de gente, as pessoas têm filhos, e aí as pessoas vão chegando com os meninos, os meninos ficam ali, não ficam muito quietos enquanto a pregação da palavra está sendo feita, e você fala, não, peraí, vamos organizar aqui e vamos separar aqui algumas pessoas que têm um talento, o dom de falar com crianças e vamos colocar eles para ouvirem a palavra na linguagem deles. E aí você começa a pensar, bom, também precisamos de pessoas ali para recepcionar, as pessoas que estão chegando, os nossos falam, olha, tudo bem, senta aqui, vamos nos organizando aqui. E aí você cria um ministério de recepção. E aí você tem o louvor, e aí o louvor é, tem uma pessoa, e às vezes a pessoa que estava ali, quando era uma reunião de dez pessoas, vinte, tocava ali um instrumento e era suficiente, mas quando você pega esse tanto de gente, às vezes um só instrumento já fica pouco, às vezes uma pessoa só cantando, naquela época não tinha microfone esse som que a gente tem, as pessoas precisavam ter uma voz poderosa, e aí, olha, uma pessoa só cantando, vamos cantar mais gente aqui, e aí essa pessoa que está cantando, às vezes toda reunião ela cantando, fica também cansativo, e aí vamos criar um ministério de louvor, vamos dividir as pessoas que têm esse dom de louvor para que a gente possa se dividir. Então, entendendo onde eu quero chegar, voltando assim, porque muitas vezes hoje as pessoas já ouviram esses comentários, não, mas eu não preciso ir, e a gente vê os famosos desigrejados, não preciso ir à igreja, não entendo muito para que que tem essa questão de igreja, esse negócio aí de dar esse dízimo, de estar dando dinheiro para a igreja, eu não concordo com isso, não acho isso muito legal, não acho que isso está certo, não concordo. E aí nós estamos aqui hoje, nesse templo aconchegante, com esse som bacana, uma gravação legal, esses bancos confortáveis, você tem iluminação, você tem água, você tem ar-condicionado, você tem segurança, olha o tanto de coisa que a gente precisa. E aí você vai vendo que a igreja vai se organizando, vai se organizando. E vocês devem ter percebido, foram percebendo que existem os papéis, existem pessoas que atuam em diversas áreas. Essas pessoas que atuam em diversas áreas são os dons, os talentos que Deus distribui para que as pessoas possam, juntas, trabalharem para esse bem maior, que nós acabamos de ver, que é aquele de glorificar Deus. Lembra da equipe de Fórmula 1? Aquela equipe que trabalha junto, que cada um tem o seu papel, que cada um faz o seu melhor, que cada um sabe fazer uma coisa bem. Pô, eu sou bom em estatística. Então o cara é bom em estatística e ele sabe fazer o cálculo de que, olha, se parar em tal volta, volta a nossa probabilidade de sair na frente depois, e aí eles vão fazer os cálculos e tantas e tantas coisas que envolvem esse trabalho. E nós temos diversos dons e papéis. E aí Paulo aqui vai falar, e eu queria destacar os dons que Paulo vai falar, os dons essenciais. Nós, no nosso corpo, podemos viver sem uma mão. Tem pessoas que perdem a mão, infelizmente, e elas vivem. Uma perna, a pessoa perde num acidente uma perna, ela continua vivendo. Ela vai ter mais dificuldades, é verdade. A pessoa, às vezes, perde a visão, não tem a visão. Ela vai conseguir viver, apesar de toda dificuldade. Por aí vai. Nós temos alguns membros que não são impreterivelmente essenciais. Sem eles a gente consegue viver. Porém, queridos, a gente não vive sem um coração. Você não vive sem um cérebro. Se o seu cérebro parar de funcionar, ou você vai ficar em estado vegetativo, ou não vai mais viver. Coração da mesma forma. Então, nós temos esses órgãos do corpo de Cristo, digamos assim, que são extremamente essenciais. E aqui Paulo fala desses órgãos. Ele vai falar deles. E ele mesmo concedeu uns para, versículo 11, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Esses dons, queridos, essenciais, eles estão diretamente voltados ao dom da palavra, do ensino da igreja. Por que esses dons são os mais importantes? Na nossa equipe de Fórmula 1, a gente, sem dúvida nenhuma, tem o papel mais importante, que é o piloto. Não adianta você ter um carro fantástico. Não adianta você ter uma equipe bacana que fez todo ali o planejamento. E se esse piloto não for um piloto bom mesmo, que ali só estão os melhores, são os caras mais tops que tem, a equipe não vai chegar no objetivo maior. Então, nós precisamos ter, e nós temos aqui, esses dons que foram distribuídos, porque eles são os principais, os essenciais, com alguns objetivos que nos são dados. Versículo 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Preste atenção nesse versículo, não vou falar muito sobre ele, porque a gente vai discutir depois, já vou dar um spoiler aqui. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. E do pleno conhecimento do Filho de Deus. Deus deu esses dons principais para alguns, nem todos serão pastores, não vai ficar cheio aqui, sem pastores aqui pregando ninguém aí, é verdade, que são os dons principais. E esses dons principais, eles têm um grande objetivo, que é trazer o crescimento para a igreja, trazer ensino, trazer disciplina, trazer entendimento. E aí é muito interessante observar, queridos, que lá na classe de doutrinas da graça, a gente geralmente, o pessoal que chega novo, eles às vezes vão para a classe de catecúmeros, quando são muito novos, ainda não eram de outra igreja, mas quando são de outra igreja, eles vão geralmente para a nossa classe. porque daí nós temos as doutrinas da graça, que ela, geralmente, se a pessoa vem de uma igreja, a maioria que não seja presbiteriana, ela vai ter uma linhagem mais arminiana, e algumas questões ali que a gente precisa trabalhar. E aí quando o pessoal chega, eu converso com o pessoal, assim, mas, poxa, quando tem uma oportunidade, aí você está vindo de onde? E alguns deles falam de outras igrejas e tal, e aí eles, eu pergunto, mas por que você veio para cá? Aí duas questões interessantes. Uma delas, as pessoas têm chegado muito pelo canal do YouTube, então, assim, aproveito para falar do trabalho que tem sido feito, às vezes, o pessoal nem fica sabendo, mas tem chegado muita gente, o pessoal chega, vê as pregações no canal do YouTube, vê, assim, a palavra sendo pregada com fidelidade, a exposição da palavra, as pessoas que estão buscando isso, não somente algumas outras coisas, buscando a palavra de Deus exposta com fidelidade, e elas têm chegado aqui. E a outra questão interessante é justamente essa, as pessoas falam assim, pô, eu meio que cansei um pouco daquela questão mais de experiência, de sentimento, e faltava palavra. A palavra, muitas vezes, não tem sido exposta em algumas igrejas. Então, queridos, isso daí, e aí é onde também a gente tem a exortação de Paulo, que não sejamos como meninos, agitados, versículo 14, de um lado para o outro, e levados ao redor por vento de doutrina, pela artimanha dos homens. Talvez não é da época de vocês, mas já tivemos tantos movimentos aí, G12, já ouviram falar? Dente de ouro, é mais antigo, pouco, algumas coisas assim que, pessoal, se você não tiver firmado na palavra, que a gente não tiver aqui se alimentando para conseguir, quando chegar uma coisa dessa, você saber, não, isso aqui não é o que está na palavra de Deus, a gente pode ser levado por ventos de doutrinas para um lado e para o outro. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter. Também vocês devem conhecer, já foi falado aqui algumas vezes, mas é interessante lembrar dos bancários, pessoal que trabalha em banco, e aí eles têm o treinamento, o treinamento deles não é de ficar vendo todas as falsificações possíveis de nota, porque todo dia surge uma, mas é sim em conhecer a nota verdadeira tão bem, de uma maneira tão detalhada, todos os detalhes, a textura, cor, sinais, símbolos, que quando vier uma nota falsa, na hora ele bate o olho e fala, opa, essa aqui é falsa. Então, queridos, a palavra de Deus, esses ensinamentos, esses dons que Deus dá para a igreja, esses dons principais da palavra, que são vitais, eles são dados para que nós sejamos edificados, para que nós sejamos fortalecidos e para que nós não sejamos como meninos. agitados de um lado para o outro. Eu tenho um filhinho de quatro anos, eu tenho a Rafaela que hoje está com treze e o Miguel que está com nove. Uma das coisas mais engraçadas de criança, que ainda não teve, mas assim, você talvez, irmão, você tem sobrinho que não tem filho ainda, é que a criança está ali, ela começa a chorar, alguma coisa aconteceu, ela está chorando, aí você vira, vai pegar, quando você vira, ele está correndo, pulando, brincando e rindo. Você fala, o que aconteceu com esse menino? Você não entende. São inconstantes, o sentimento deles é assim, não tem? A mesma hora que ele está chorando ali por alguma coisa, está pulando e rindo e brincando e depois volta a chorar de novo. Então, não sejamos como meninos inconstantes, precisamos estar firmes, queridos, firmes na fé. E a gente vê pessoas que vão, que vêm, que vão para lá e aí seguem uma outra doutrina e aí surge uma coisa nova, opa, essa coisa nova aqui que é boa e depois vai para outra. Seria como um chiclete, quando você bota na boca ele é docinho, você mastiga ali, mas passa um pouquinho de tempo, você já está mascando ali e ele fica, parece aquela borracha e aí a pessoa tem que botar o chiclete na boca para poder trazer aquele gostinho de novo. E aí a pessoa, é como se essas doutrinas, essas questões fossem essa coisa que ela precisa estar sempre buscando para poder satisfazer. A palavra de Deus, queridos, ela é essa nossa regra de fé e prática que pode nos fazer estarmos firmes nesse entendimento. Esses dons principais, nós temos o pastor que está liderando, mas aí falando sobre os outros papéis importantes, não é como se fosse um ônibus, muitas vezes a gente tem a visão da igreja como um ônibus. O pastor está lá dirigindo, a gente está sentado lá no ônibus esperando chegar em algum lugar e o cobrador é o tesoureiro, é essa a igreja. Nossa igreja deve ser mais, nossa visão como uma regata, já viram aquelas regatas onde tem ali dez remadores e eles ali, o primeiro está ali puxando e ele dita o ritmo, geralmente é o cara mais forte, é o cara que rema mais e ele está ditando o ritmo. Porém, se todos os outros atrás não estiverem remando junto com ele, como se fosse um nado sincronizado, um balé, uma dança, um negócio muito bem sincronizado, se um deixar de remar, certamente o barco vai muito mais devagar e vão ficar para trás. Que não sejamos esse ônibus andando aí, mas sim um barco. E aí vale ressaltar, querido, essa questão das tarefas, dos papéis que cada um de nós deve buscar e ter e só uma observação, algo que assim, eu vivi talvez um pouco, um pouco mais na adolescência, na juventude, a gente acaba indo muito para o oposto. Então, a gente está buscando o nosso papel, se você ainda não tem o seu papel, se você ainda não está trabalhando, procure, busque qual é o seu dom, o que Deus tem para você, onde você pode servir, com certeza não falta trabalho na igreja e só tomar cuidado com a multidisciplina, multitarefas, o hiperatismo, que é quando a gente começa a ir para o outro lado, de querer trabalhar tanto, 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 querer fazer tanta, tanta, tanta coisa e não fazer nada bem feito. Um outro exemplo, gosto muito de esporte, vocês devem ter percebido, estava vendo um dia as Olimpíadas, mais tarde, aí peguei no meio do caminho ali e estava o cara fazendo salto com vara, eu já tinha visto que o recorde do salto com vara era algo assim, seis metros e quarenta, alguma coisa assim, e aí o cara saltou lá, quatro metros e meio, aí eu falei, caramba, o cara saltou baixinho desse jeito, o outro saltou seis e quarenta, e ele saltou aqui, ele ficou vibrando, eu falei, pô, tem alguma coisa que eu não estou entendendo, depois eu fui ver que era o Decathlon, Decathlon, aquela prova que são, esse atleta, ele faz dez provas de atletismo, salto com vara, corre duzentos metros, joga peso, então o cara, ele nunca vai ser tão bom quanto aquele cara que salta só com vara, veja uma diferença, o cara que salta só com vara, ele salta lá seis metros e quarenta, o cara que faz essas dez coisas, ele vai fazer cada uma delas bem, mas ele não vai fazer com excelência, então muitas vezes a gente quer fazer muita coisa, quer fazer muita coisa, isso vale não só também pensando para a vida na igreja, nossa vida profissional, nossa vida pessoal, com tudo que você fizer, às vezes a gente quer fazer tanta, tanta, tanta coisa e acaba não fazendo nada bem, muitas vezes é melhor a gente pensar bem quais são as prioridades, o que é melhor para que a gente possa fazer cada uma das coisas com excelência, lembre-se qual é o fim principal, qual é o fim principal de cada um de nós, da igreja, glorificar o nome de Deus, se você começa a fazer as coisas mal feitas, você está com tanto compromisso que você se atrasa de um para o outro, você não consegue chegar na hora e você está ali, você talvez já não está mais glorificando a Deus, então essa é uma observação interessante, busque o seu papel, ache o lugar onde você tem que trabalhar, uma grande equipe, todos cumprem o seu papel de maneira excelente, pode ter certeza que uma equipe de Fórmula 1, quando ela é campeã, ela foi a que melhor conseguiu ter o melhor carro, o piloto foi o mais esforçado, o cara que é brilhante, que trabalhou mais, que se esforçou mais, eles foram melhores na estratégia, eles foram os que trocaram o pneu mais rápido, é um conjunto que faz com que eles cheguem ao objetivo, então nós também devemos trabalhar, cada um no seu papel, para chegarmos, para cumprirmos esse objetivo maior, amém? E terceiro, para a gente partir para o terceiro ponto, os versículos 15 e 16, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, vejam a cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Uma grande igreja, uma igreja que é uma grande equipe, que cumpre o seu, que chega nesse nível de ser uma grande equipe, ela tem um propósito fixo, um propósito determinado e ela busca aquele propósito, ela tem os seus membros cumprindo de maneira excelente os seus papéis, mas uma grande equipe, uma grande igreja, ela tem que ter uma grande liderança. E aí, talvez a gente falar de liderança, vem na cabeça nosso pastor Fábio. E eu vou dizer para vocês que a nossa liderança não é o pastor Fábio, nossa grande liderança não é o pastor Fábio. Nada contra o nosso pastor, santo homem de Deus, tem nos abençoado, Deus colocou aqui, tem nos ensinado, nos exortado. mas queridos, o cabeça da igreja não é Pedro, não é o Papa, não é nosso pastor Fábio, o cabeça da igreja é o próprio Senhor Jesus. Falar de outro esporte, hein? Eu gosto de esporte. Futebol, vamos falar do melhor time do Brasil, Flamengo. 2019, campeão de tudo. Tinha lá um técnico maluco chamado Jorge Jesus e o cara era alucinado por excelência. E aí tinha um time muito bom, jogadores muito bons e o time foi campeão de tudo aí, só não foi do mundo porque aí o nível de América do Sul para a Europa aí entra outra conversa. Mas beleza, campeão brasileiro, campeão da Libertadores e tudo mais. Ele saiu, motivos pessoais, voltou para Portugal e entrou um técnico lá. O mesmo time, na verdade saiu só um cara. O time não andou, não andou. Ganhava uma partida ali ou outra porque o time era muito bom, os caras são bons, mas o time não conseguia jogar daquele mesmo jeito. Só ganhava de goleada e o time começou a patinar ali, empatar, perder, ganhava ali, apertar de um a zero. Troca de técnico, entra outro. Os trancos e barrancos ali conseguiu ser até campeão brasileiro, mas sem convencer, sem o pessoal falar esse time está jogando. E entra agora um novo técnico, o Renato Gaúcho que entrou no lugar do Rogério Senne. O cara simplesmente se você olhar os resultados assim, 5 a zero, 4 a zero, 6 a zero. É um negócio impressionante. E você fica pensando, são os mesmos jogadores, não entrou ninguém novo, na verdade saiu ainda um jogador que era um dos principais da equipe, e os caras de uma semana para a outra começam a jogar de um jeito que você fala, cara, tem alguma coisa, o que aconteceu? E todo mundo, os repórteres esportistas, o pessoal fica comentando, o que está acontecendo, o que esse cara está fazendo. E os caras começam a jogar com alegria, e os caras começam a jogar de um jeito que você fala. E os caras estão ganhando de 3 e estão lá querendo fazer o 4, estão ganhando de 4, querem fazer o 5. Aquela empolgação. A liderança de um técnico de futebol, ela não é tudo, às vezes se troca de técnico tentando de uma hora para outra achando que vai fazer milagre, mas essa liderança, uma grande liderança, ela traz esses resultados. E outra coisa interessante de pensar sobre liderança, tenho feito um curso de liderança no meu trabalho, estudado um pouco sobre isso. E sabe o que é interessante? Que hoje, de um tempo para cá, nos anos 2000, tem se redescoberto e voltado-se a trabalhar nessa questão de liderança com uma liderança voltada e no estilo e se relembrando a liderança do nosso Senhor Jesus, que é o maior exemplo de liderança que já teve. Ali nos anos 60, 70, 80, 90, a gente tinha aquela figura daquele chefe bravo que fica cobrando as pessoas e tal. E aí eles começaram a perceber, olha, esse tipo de liderança não está com nada, não. E eles começam a olhar para a liderança de Jesus. Como que foi a liderança de Jesus? O cara foi o maior líder que já existiu, sem dúvida nenhuma. Ele tinha foco e determinação. Ele sabia qual era o objetivo dele. E ele veio para cá para viver uma vida santa. Ele seria perseguido, ele seria crucificado, morto. E mesmo em tantas situações em que ele foi humilhado, uma situação em que Jesus, perto da sua crucificação, Bíblia fala que ele chegou a suar sangue de tanta angústia porque ele sabia o que estava vindo. Naquele momento lá na cruz em que ele receberia os pecados de cada um de nós, o seu povo, dos seus eleitos, Deus se afastaria dele, Deus viraria as costas para Jesus porque Deus não pode conviver com o pecado. E naquele momento Jesus recebeu todos os nossos pecados. E Jesus sabendo disso, porque ele tinha comunhão, ele é um com Deus desde sempre, ele se angustia tremendamente. Mas mesmo com todas as questões, toda a humilhação, toda a dificuldade, sabendo por tudo que ele iria passar, Jesus não perdeu o foco, a determinação. Uma grande liderança, ela tem foco, ela tem determinação. Eu estou falando de liderança, mas são conceitos que se aplicam também para a nossa vida, para que vocês estejam sempre focados, tenham determinação no grande propósito maior que é glorificar a Deus. Jesus, ele foi uma grande liderança porque ele deu exemplo. Não era aquele chefe, o cara que fica brigando com o pessoal porque chega atrasado, porque não cumpre a tarefa, e ele mesmo não dá o exemplo. Tem uma brincadeira, que meu pai fazia assim, meu pai morreu, eu era bem novo, eu tinha 12 anos, ali 90, 90 e pouco, eu lembro da situação no carro, eu lembro de pouca coisa, eu tinha 12 anos, mas uma situação ali no carro, ele falou para eu colocar o cinto, e eu olhei para ele e falei, mas você não está colocando. Ele falou, faça o que eu faço, não faça o que eu falo. É, faça o que eu falo, não faça o que eu faço. E ele dá uma risadinha, se brincar. Essa não é uma grande liderança. Liderança é aquela que fala, que fala como tem que ser. E ela faz exatamente aquilo, e ela dá o exemplo. Quer o maior exemplo que Jesus? Jesus fala que nós devemos ser santos, ele foi santo. Jesus fala que nós devemos amar ao próximo, ele amou. Então todos os ensinamentos que temos de Jesus, Jesus deu esse maior exemplo. Uma grande liderança, ela é íntegra. Jesus foi íntegro, Jesus não era uma coisa ontem, aí hoje ele já pensa um pouco diferente, não que nós, a nossa caminhada, e até mesmo um grande líder, ele não possa chegar em um determinado momento e pensar, olha, talvez esse caminho que nós escolhemos não é o melhor. Não é isso que é integridade, a gente analisar os caminhos, na sua vida você vai tomar decisões, muitas vezes não é um grande problema você em um determinado momento olhar e falar, pô, essa decisão talvez não tenha sido a melhor. Mas integridade é você ter um, ser uma pessoa aqui na igreja, ser uma pessoa no seu trabalho, na sua casa, e você ser a mesma pessoa. É você ter o mesmo caráter, não mudar o seu caráter de uma hora para outra, mudar de maneiras inconstantes. Então Jesus foi esse grande líder, Jesus foi esse grande líder pela sua singularidade. Não há, não houve nem haverá um líder como nosso Senhor Jesus, porque ele é o próprio Deus. ninguém pode requerer como Jesus requereu, falar, olha, achem em mim algum pecado. Então essa singularidade de Jesus, ela nos faz de alguma maneira olhar para a liderança de Jesus e ver que ela é uma liderança que devemos seguir, uma liderança que tem algo de diferente, de especial. A psicologia hoje, ela tem falado algumas coisas assim, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Conversar um dia desse lá em casa, com a esposa, e a gente, de um vídeo, assim, de uma psicóloga cristã, falando que nós devemos ensinar para nossas crianças a autoconfiança. Não, você tem que falar para a criança que ela deve ser autoconfiante, ela tem que... E aí, a princípio, eu não vi nenhum problema, até confesso. Minha esposa falou algumas coisas, eu falei, não, será? Mas eu fui dar uma estudada, e pela graça de Deus, minha esposa é muito sábia, Deus tem me ensinado muito através dela, e eu fui ver que realmente essa questão de que a criança deve ter essa autoconfiança, que nós devemos ter essa autoconfiança, ela pode ser um passo, e devemos tomar muito cuidado, porque se nós colocamos a confiança em nós mesmos, ou a confiança em qualquer outra pessoa, em qualquer outra coisa, que não no nosso Senhor Jesus, a gente pode cair. Não devemos confundir a autoconfiança com a questão de termos os nossos papéis, nossas tarefas. Confesso para vocês que eu não vim aqui hoje confiando em mim, na graça de Deus, porém, eu me esforcei, estudei para caramba, você estuda o texto, você faz, você fala, beleza, Deus vai me abençoar, eu dou conta. Mas não é essa confiança, você sabe que você fala assim, não, eu sou o cara, vou chegar lá e pá. Tudo que você fizer, se você fizer baseado na sua confiança, na sua autoestima, cuidado, porque talvez você pode se decepcionar em algum momento. Se nós colocamos a confiança no nosso pastor, em determinado momento, talvez a gente possa cair ou possamos se decepcionar. Então, devemos, queridos, manter a confiança somente no Senhor Jesus. Queridos, algumas aplicações práticas para a gente finalizar. Reavalie os seus propósitos. Qual tem sido o seu propósito, como eu falei? Qual tem sido o seu propósito para vir à igreja, servir à igreja se você já está servindo, servir ao Senhor Jesus, vir aqui participar do louvor, participar da reunião da mocidade, e tantas e tantas coisas que a gente faz. Qual tem sido o seu propósito? No final de tudo, é glorificar ao nosso Deus? Se não for, repense um pouco, tome cuidado, pense como tem sido a sua vida para que você possa ter isso em mente. Tudo que fizermos, tudo que nos propormos a fazer, seja dentro da igreja, seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja com o propósito de glorificar a Deus. Segundo ponto, ache o seu papel, se você ainda não está trabalhando, se são jovens, tem uma caminhada longa pela frente, ache o seu papel, procure saber aquilo onde Deus quer te colocar, aquilo que você mais tem facilidade, trabalhe esse dom. Os dons como nós vimos, os despojos, eles são dados por Deus, não é por esforço nosso. Porém, a gente pode aprimorar esse dom, né? Se você é um músico, por exemplo, é um exemplo muito prático, você não vai falar assim, ah, beleza, estou aqui, beleza, estou tocando, e você não vai se importar em estudar, em aprimorar, em melhorar a cada dia. Deus te deu esse dom, qualquer que seja ele, aprimore, estude, faça o melhor para a glória de Deus. Se você ainda não está servindo, querido, nós não somos chamados a ficar como sentados naquele ônibus, esperando chegar o destino, nós somos chamados a remar, a remar, a remar, a remar, a remar bastante, a trabalhar. A seara é grande, muitas vezes, são poucos os trabalhadores. Em terceiro lugar, sigamos o cabeça que é Cristo e os seus ensinamentos. Se seguimos algum ensinamento, querido, se muitas vezes vieram ensinamentos que não são ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, ensinamentos pautados na verdade, e você não estiver preparado, e você se deixar levar, você também pode ir para um caminho não muito legal. Sigamos os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, foque naquilo que o Senhor Jesus Cristo ensinou, enquanto o nosso pastor, o nosso conselho, estiverem pautados na liderança do Senhor Jesus Cristo, obedecendo a palavra, sigamos a liderança, se não estiverem, a gente vai ter que reconversar, a gente sabe disso, nós mesmos prometemos isso quando viemos aqui à frente, eles também prometem. Então, enquanto todos nós estivermos pautados na palavra de Deus, na liderança do Senhor Jesus, caminhemos, caminhemos, caminhemos para o propósito maior de glorificar e exaltar o nome do nosso Senhor Jesus. Uma grande igreja, ela tem um propósito, uma grande igreja, ela tem os seus membros cumprindo de maneira excelente os seus papéis, uma grande igreja, ela tem uma grande liderança, e nós temos essa grande liderança. Deus abençoe vocês, foi um prazer muito grande, espero que possa ter enriquecido a vida de vocês, como foi para mim, um grande desafio, confesso para vocês, e fiquei muito feliz. Deus os abençoe, amém? Vamos orar, finalizando. Pai amado, Deus querido, nós louvamos, engrandecemos o teu nome, pela palavra, por esses ensinamentos, que foram deixados através do apóstolo Paulo, e elas, durante o tempo, o Senhor, como esse grande líder, preservou essa palavra para que ela não chegasse até nós no dia de hoje, a gente pudesse aqui estudar, tirar esse momento, para aprender um pouco mais, que essa palavra, Deus, ela possa fazer diferença em nossas vidas, possa fazer diferença em nosso viver, nosso andar, nosso caminhar, seja aqui dentro da igreja, seja a nossa vida secular, no trabalho, nos estudos, em tudo aquilo que fizermos, para que compramos o objetivo maior, glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo, de glorificar e exaltar o teu nome, Deus. Assim oramos, agradecidos, no nome santo de Jesus. Amém.